As obras de recuperação do Na Avenida 7 de Setembro são intensificadas pela Prefeitura de Manaus por meio da Seminf. Em abril desse ano, no período de cheia do rio, o trecho cedeu provocando a abertura de uma cratera na via. As equipes da Seminf implantaram novas aduelas em concreto armado, substituindo a rede antiga para operar com qualidade a vazão correta das águas por um longo período de tempo. Assim que o nível das águas baixou nas galerias, imediatamente as máquinas entraram no local para recuperar toda a estrutura. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para!